Eu tô pensando em fazer um bolo Eu preciso conversar uma coisa com vocês Eu preciso conversar com vocês Eu preciso conversar com vocês Gente, agora sim, né? Bom dia Começando mais um vlog aqui pra vocês E hoje eu tô no trabalho E eu vou trocar de roupa agora Tô com meu casacão de frio Porque tá 12 graus Gente, é muito frio Meu Deus Mas aí agora eu vou trocar de roupa Colocar minha roupa privativa Pra poder começar o meu pantal Pronto, gente, já troquei de roupa Vou colocar aqui a minha toquinha E aí vou fazer um coque Bem baixo aqui Pronto Já coloquei a minha toquinha Minha máscara E a minha roupa privativa também E aí agora eu vou pegar o meu plantão Então quando eu puder Eu venho aqui dar oi pra vocês Falar como é que tá sendo o dia, tá bom? Então até daqui a pouco Oi, gente Agora são 6 horas Acabou meu plantão agora Tô indo pra casa Já troquei de roupa Tô muito cansada Pronto, gente Acabei de bater meu cartão Tô indo embora pra casa Já tá escurecendo já Porque esses dias tá bem frio Aí tá anoitecendo rapidinho Mas simbola Oi, gente Já estou em casa O plantão hoje foi bem agitado Por isso que eu acabei que nem Consegui parar direito lá no trabalho Pra poder conversar com vocês E enfim Já tô em casa Hoje é quarta-feira Hoje vai ter culto na igreja Então eu vou tomar banho Trocar de roupa E ir Então tô só esperando a sua eternidade Tomar banho Pra mim tomar banho também E olha quem tá aqui Fazendo companhia Pra mamãe Oi, gente Esse mês eu vou fazer um ano Esse mês de setembro O Floco faz um ano Meu Deus Passou muito rápido Mas é isso Pronto, gente Já tomei meu banho Troquei de roupa Daqui a pouco Eu mostro o look pra vocês Mas como meu cabelo tá bem frisado Eu vou finalizar ele com esse olhinho aqui Da L'Oreal Coloco uns dois pampos só Esfreio assim Vou usar esse serum aqui Vou pegar esse colarzinho aqui E Esse brinquinho aqui, ó Pronto Já coloquei aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês O meu look Oi, gente Bom dia Já estamos no dia seguinte E ontem, gente Depois que a gente foi pra igreja Eu passei lá na casa dos meus pais E Simplesmente A gente ficou horas lá Conversando Batendo papo E eu fui voltar pra casa Era quase meia noite Então, assim Sem comentários, né? Acordei já faz alguns minutinhos, né? Faz uns 30 minutos mais ou menos Terminou de tomar café da manhã E aí troquei de roupa, né? Pra dar aquela animada Pra começar o dia E Eu tava finalizando As coisas ali do almoço E Deixa eu mostrar pra vocês O que eu já fiz aqui na cozinha Olha só, gente Aqui Eu já fiz Agora de manhã Feijão Então já tá prontinho aqui Pra gente almoçar E já aproveitei Já coloquei aqui o almoço Da gente, né? Falta só fazer a carne E a louça Lavei Aí enquanto eu fui fazer o almoço Já sujei um monte de panela de novo, né? Então eu tenho que Organizar aqui essa pia E também Eu deixei aqui no micro-ondas Frango Aqueles franguinhos Sassando Aí eu tenho que temperar Esse frango Pra deixar já pronto Na geladeira, né? Porque aí mais tarde Ou amanhã Quando precisar fazer mistura Já vai ter Aqui pronto Já temperado E aí, gente Eu tô pensando Em fazer Um bolo De chocolate Eu tenho um cacau 100% cacau Ali, né? No armário E aí tô pensando Em fazer um bolo de chocolate Pra quando o Arthur chegar do trabalho Ter um bolo Pra ele Comer depois do almoço Que ele adora comer doce Então esses dias Ele tá doido Pra comer um docinho Então eu resolvi fazer Esse bolo aqui pra ele Então Eu tô separando já As coisas aqui, ó Em cima da mesa Olha só, gente Comecei Já separei tudo aqui Em cima da mesa E aí eu vou fazer Um bolo grande Assim, ó Desse tamanho Aí eu separei Ovos, leite Trigo, óleo Esse trigo aqui, ó Ele já tem fermento Mas eu gosto de colocar Mais um pouquinho Aí eu uso esse daqui E aí o Cacau 100% Aí eu vou misturar Vou colocar metade De cacau Em pó E metade De nescau Pra não ficar muito amargo E ali atrás Tem açúcar Aí eu vou misturar Tudo aqui nessa panela Que é a maior Que eu tenho Aqui em casa Pra poder caber tudo Vou começar aqui, gente C. Vamos lá. Pronto, gente. Já coloquei aqui a massa e olha só como é que ela ficou bonita. O forno já tá pré-aquecendo lá na cozinha, então eu vou colocar aqui agora a forma. Vamos lá. Pronto, gente. O bolo já tá feito, já tá no forno. E aí agora eu vou dar um ajeitinho ali na pia da cozinha mesmo, por causa da louça suja. E vou temperar o frango. Pronto, gente. Louça já tá lavada. Cozinha já tá organizada. E eu já terminei aqui, ó, de temperar o frango. Aí eu vou aproveitar e vou colocar ele pra assar de uma vez, já pra deixar pronto. Gente, quase não dava tempo. Vim mostrar aqui pra vocês o resultado do bolo, né? Mas olha só, já tá na metade. Então, assim, claramente ficou maravilhoso. Porque olha só o tanto que tem. Bom, ele ficou assim, olha só. Bem fofinho e também ficou bem pretinho o sabor que o cacau deu no bolo. Ficou maravilhoso. Então, ficou pronto o nosso bolo, gente. Vou tirar aqui um pedaço pra eu comer agora também. Porque, assim, Arthur adorou o bolo. Olha só como é que ficou. Ele ficou com alguns pedacinhos de trigo, que eu não bati direito. Mas fora isso, ficou ótimo. Oi, gente. Como é que vocês estão? Já estamos em outro dia. E eu preciso conversar uma coisa com vocês. Então, gente. Eu queria falar com vocês a respeito do meu Instagram. O Instagram, que eu sempre coloco o link aqui embaixo na descrição dos vídeos aqui do canal, mudou, tá? O Instagram que eu colocava aqui era um Instagram que era pessoal. Eu tinha muita gente, assim, de anos, sabe? E acabava que tinha muita gente que eu conhecia, família, amigos. E também aqui vocês que acompanham o canal e os conteúdos. Então, gente. Eu resolvi fazer um Instagram novo só pra, né, as pessoas que me seguem, que gostam dos conteúdos que eu produzo aqui pro YouTube, pro Instagram. Então, eu vou deixar o link desse Instagram novo aqui embaixo na descrição pra vocês. E vou deixar o arroba aqui, tá? E o Instagram antigo, que era pessoal, eu privei ele. E deixei só pra família e amigos. Então, nesse Instagram novo, eu vou conseguir trazer mais novidades pra vocês, mais conteúdos pra vocês que gostam de me acompanhar, tá bom? Então, já aproveita e me segue por lá, tá bom? E, gente, é isso. Vou aproveitar e finalizar o vlog aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita e compartilha o canal com seus amigos, com a família. Pra uma amiga que você sabe que vai gostar dos conteúdos que eu trago aqui pro canal. A gente tá quase chegando a 2 mil inscritos. Então, compartilhe, gente, o canal, os vlogs, né? Os vídeos referentes ao curso técnico de enfermagem, que eu sei que vocês gostam bastante. Então, aproveita e compartilha os vídeos com aquela amiga, aquele amigo que tá começando o curso, que gosta de conteúdos, né? Como os que eu trago aqui pro canal. E é isso, gente. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E de deixar o seu like, que me ajuda muito, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!